Bom gente, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui em Santo André, Santo Antônio, num lugar que eu acho sensacional, visitamos o Santo Antônio. No vídeo anterior, você pode acompanhar toda a nossa trajetória até aqui, nós mostramos o Hotel Fazenda, fizemos uma caminhada até aqui. Nós estamos nas costas do Santo Antônio, que deve ter mais de 10 metros e foi criado em 2000, a construção dele foi de 2000 a 2005. No vídeo anterior, você vai acompanhar tudo isso. Agora, é interessante, nós estamos no Contra Luz aqui, mas é bacana, isso foi de propósito, tá? Para ter esse impacto. A região é belíssima, sabe gente? Que lugar bonito. Um verde intenso, lá embaixo dá para ver o mar, que sensação. Vou levantar o tripé para você conhecer um pouco. Bom, mas no vídeo anterior você viu o Santo Antônio, mas tem gente que não conheceu ainda o Santo Antônio, né? Ou nós estamos ainda no mesmo vídeo, enfim, não sei. Mas, vou mostrar para vocês de novo a imensidão do Santo Antônio, hein? Olha só. Tamanho de Santo Antônio. Agora, eu quero mostrar a Bahia, lá embaixo, o mar, tá bom? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, abraços. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Olha que visão sensacional, gente. Santo Antônio, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Abraços.